Hoje, a Secretaria de Saúde do Paraná divulgou o resultado da primeira análise das amostras de carnes e embutidos dos frigoríficos, alguns frigoríficos investigados pela Operação Carne Fraca. O resultado do teste, segundo o órgão, foi satisfatório, mas outras 10 novas amostras foram enviadas para análise. Eu vou começar com você, André Aza. Você acha que esse resultado coloca ainda mais dúvida, esse alarde todo que foi feito durante a Operação Carne Fraca? É claro que sim, mas o mais curioso foi o delegado responsável pela operação pedindo mais prazo, mais 15 dias, se não me engano, para apresentar o seu relatório. Uma coisa que é excêntrica, considerando essas operações. É um sinal, né? É claro que essas amostras, essas análises laboratoriais divulgadas hoje, são muito significativas. Inclusive porque quatro frigoríficos, entre os quais BRF e JBS, com carnes, digamos assim, aprovadas, situação regular. Amostras recolhidas logo depois da deflagração, naquele final de semana, do dia 20 de março, da deflagração da operação. Então, eu repito aqui o meu incômodo, eu tenho batido nessa tecla, eu repito aqui a minha desconfiança. Eu acho que a Polícia Federal se calou perigosamente depois daquele estardalhaço. Acho que tudo foi conduzido de forma muito autoritária e nós estamos esperando respostas. Inclusive para o setor, para o setor de produção de carnes no Brasil, né? Não vamos também com isso dizer que está tudo bem, que não há problema na carne brasileira. Não sejamos levianos como aqueles que acusamos. Vamos esperar. Mas que a coisa está complicada e que os sinais estão invertidos, estão. Concorda, Vera Magalhães? Pois é, esse teste foi feito nos frigoríficos apontados, em 421 apontados como irregulares. E foram feitos os testes logo após a deflagração da operação. A Vigilância Sanitária foi lá, recolheu amostras em supermercados, portanto aleatórias, de marcas como Ceara, Perdigão, Sadia, o tal do Petim, que era um dos que teriam, teoricamente, mais problemas por aquela operação da PF. E em todos eles, tanto os testes de conservantes e de produtos encontrados nas carnes, quanto aqueles de micro-organismos, né? Os testes microbiológicos feitos, todos deram ok, deram positivos para 10 produtos. Isso quer dizer que está tudo bem? Não, não quer dizer. Pode ser que o governo do Paraná, que é um dos estados mais atingidos pela operação, tenha algum interesse em minimizar os problemas? Pode ser. Mas uma nova amostra já foi colhida agora, nesses dois últimos dias, e vai ser mandada de novo para o Ministério da Agricultura. Isso é o que a gente vinha cobrando desde o início aqui, que fossem feitos testes laboratoriais. A gente cobrou isso já na sexta-feira, em que foi feita a operação, e na segunda-feira seguinte, entre aquelas várias perguntas que eu enlentei, que estavam sem resposta, era por quê? Só poucos testes laboratoriais e muito das conclusões amparadas apenas em grandes telefones, que era uma das coisas que a gente achava que era muito consistente. Meu artigo também. Pois é. Então, a gente já vem apontando isso desde sempre aqui, agora as coisas caminham a uma situação em que a PF ainda está devendo respostas. A gente cobra desde o primeiro dia que eles vêm, primeiro, se era tão grave, por que levaram dois anos para alertar algo que era de saúde pública? Segundo, se não tinham certeza da gravidade, por que foram tão espetaculosos ali na hora de anunciar os problemas? Eu acho que essas perguntas, cada vez mais, vão ficando sem resposta diante dos desdobramentos. O problema é que a economia já sofreu largamente com isso, agora estão começando a rever alguns embargos, mas isso vai ser bem mais lento do que a determinação dos mesmos embargos. E você, Marcelo Madureira, como é que vê essa questão aí? Eu vejo o seguinte, felizmente hoje você tem no mundo e no Brasil tecnologia suficiente para você, com a devida rapidez, verificar a qualidade dos produtos, retomar a seriedade no controle de qualidade dos produtos de origem animal, enfim. E o que eu espero é a averiguação, a punição daqueles que trabalhavam em frigoríficos e daqueles que trabalhavam em um aparelho de Estado, que tinham como obrigação fiscalizar a carne, que estavam em colúio, que estavam sendo corrompidos e corrompendo, e que prejudicaram, que criaram esse problema todo. Eu acho que é essa questão que eu quero ver. Agora que hoje a gente consegue rapidamente verificar e até rapidamente recuperar a imagem do produto brasileiro, seja no mercado interno como externo, você tem tecnologia para isso, o que é consolador. Patrick... Gente, falando em... Patrick... Oi, André. Só para completar, tá? Por favor. Essa operação, carne fraca, olha o que eu estou dizendo. Ainda terá as suas poucas provas substanciais anuladas por imperícia no manejo delas e a gente ainda vai ver essas empresas prejudicadas ou alegadamente prejudicadas por essa operação serem indenizadas pelo Estado brasileiro. Nós ainda veremos isso acontecer em decorrência da imperícia do conjunto dessa operação. Anote o que eu estou dizendo. Aliás,